E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Tiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, momento, resolução de exercícios, foco em anelídeos e moluscos. Beleza? Uma boa aula! Bom, galera, vamos seguir para a nossa aula de resolução de exercícios. Eu já te convido a acessar aqui a nossa playlist, estar acompanhando os vídeos da escala zoológica. Se você ainda não assistiu as duas aulas anteriores de teoria, tanto a parte de moluscos quanto a parte de características gerais dentro dos anelídeos, vai lá, assiste e depois você volta para cá. Hoje nós vamos resolver dois exercícios, um da Unicamp e um outro da UEPG. Beleza? Então vamos lá, bora para a leitura do primeiro exercício. Nos quadrinhos a seguir, o personagem Garfield questiona a relevância ecológica do animal representado à direita. Você vive debaixo da terra e come porcarias? É isso aí. E o que faz para conseguir comida? Eu cavo. Isso não é muito glamuroso, mas é assim que ganho a sujeira de cada dia. Assinale a alternativa que descreve corretamente aspectos zoológicos e ecológicos referentes a esse animal. Volta para cá, galera. Então, ele está fazendo uma abordagem, esse primeiro exercício, a respeito do grupo dos anelídeos. Então ele te dá uma charge, onde existe uma ironia relacionada ao hábito de vida ligado às minhocas, que é o hábito de cavar. Quando ela faz esse cavar, ele acaba se alimentando. Na verdade, o objetivo principal é se alimentar da terra que está ali. Na verdade, ela não vai comer a terra. Ela vai se alimentar da matéria orgânica que está na terra. E aí, o processo digestório dela vai fazer com que sejam retiradas algumas moléculas úteis para ela, e o restante vai ser liberado nas fezes. Beleza? Nesse processo, ela acaba contribuindo para a fertilização do solo, para o enriquecimento do solo de matéria orgânica, que a gente chama de húmus. E, além disso, ainda contribui para a formação de galerias de túneis que facilitam a entrada do oxigênio para camadas inferiores do solo e também para a infiltração da água. Então, bora ler alternativa por alternativa para a gente ver certinho o que vai estar pedindo e analisando. Letra A. As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, possuem corpo celomado e segmentado, convertem detritos ingeridos em matéria orgânica e melhoram o arejamento do solo. Pessoas, de cara, nós já chegamos à nossa resposta. Aqui a frase, por enquanto, ela está muito correta. Nós vamos ler as outras alternativas para fazer a eliminação. Mas eles são do filo dos anelídeos, são invertebrados, possuem o corpo celomado, então eles têm um celoma verdadeiro, delimitado pela mesoderma. Eles são segmentados, o primeiro grupo que apresenta a segmentação corporal, e eles convertem os detritos ingeridos em matéria orgânica e melhoram o arejamento do solo. Perfeito. Letra B. As cobras cegas são vertebrados do filo dos anelídeos. Errado. Como representante dos anelídeos, nós temos minhocas, sanguessugas e poliquetos. As cobras cegas, elas estão lá no grupo dos anfíbios. Então, letra B, a gente confirma, né? Falso. Letra C. As cobras cegas são invertebrados do filo dos cordados, possuem corpo celomado e não segmentado, e são capazes de controlar ervas daninhas, pois consomem suas raízes. O corpo é segmentado. Então, ó, falso. E a letra D. As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, possuem pseudoceloma e reprodução assexuada. Bom, de cara, o erro já está aqui no pseudoceloma. Só tem um filo dentro do reino animal, que é pseudocelomado, que é o grupo dos nemátodas. Então, letra D, falsa, a gente confirma o gabarito. Letra A. Bora pra leitura do segundo exercício? O filo molusca é o segundo maior do reino animalia em número de espécies. Reúne animais com corpo de consistência macia, geralmente protegido por uma concha calcária. Assinale o que for correto a respeito das características desse grupo. Volta pra cá, galera. Então, nós estamos explorando aqui algumas características ligadas ao grupo dos moluscos. É um vestibular que exige a somatória, né? Então, eu vou analisando item por item e depois eu faço a soma final. Leitura do primeiro item. Os moluscos apresentam três partes básicas. Cabeça, pé e saco visceral. Nos gastrópodes, o pé especializado na locomoção por deslizamento. Nos cefalópodes, o pé permite nadar, caminhar ou capturar presas. Nos bivalves, permite cavar o substrato. Galera, verdadeira essa frase, esse item, tá? Vou colocar um Vzinho aqui, ó. Tá? Então, o corpo deles é dividido, né? Em cabeça, pé e saco visceral. E o pé, dependendo do grupo da classificação, ele vai sofrer ali, né? Uma modificação quanto à função. Perfeito o item, tá? Leitura do segundo item, ó. Os bivalves podem ser tanto marinhos quanto de água doce e apresentam concha formada por duas valvas que se articulam por uma espécie de dobradiça elástica. Alguns de seus representantes são ostras, mexilhões, vieiras e mariscos. Pessoas, tá verdadeiro. Mais um item verdadeiro, tá? Quando ele fala, né? Os bivalves, tanto água doce quanto água salgada, sua concha é dividida em duas valvas. Então, ele tem uma concha, outra concha, e tem uma dobradiça no meio, né? Que proporciona essa abertura. Então, item 2, perfeitinho. Item 4. Os gastrópodes possuem representantes nos três ambientes. Marinho, água doce e terra firme. Verdadeiro. Uma glândula localizada em posição inferior à boca secreta um muco viscoso, sobre o qual o pé desliza graças às ondas de contração de som musculatura. Isso aí. Então, os pés dos gastrópodes, eles se movimentam, eles ficam em contato com o solo, se movimentam por deslizamento. Para facilitar esse deslizamento, tem a produção de um muco, para facilitar a quebra desse atrito, tá? Então, verdadeiro item 4. Oi. O sistema circulatório dos moluscos é considerado rudimentar. E assim como nos quinidários, esponjas e plateumintos, é do tipo aberto. Coração, tá? Tá errado, tá, pessoal? Ele não é do tipo rudimentar e ele não se assemelha a quinidários, esponjas e plateumintos. Esses indivíduos não apresentam sistema circulatório. Nos gastrópodes, eu tenho a grande maioria, nos gastrópodes não, né? Nos moluscos, eu tenho a grande maioria sendo circulação aberta e o grupo dos cefalópodes já com circulação fechada. Então, aqui, ó, o item 8, falso. E o 16, para a gente fechar, o sistema circulatório dos moluscos varia nos diferentes grupos. Os bivalves possuem terminações nervosas no manto, capazes de perceber o toque e a pressão. Os gastrópodes e cefalópodes têm olhos bem desenvolvidos. Então, pessoas, quando a gente fala de sistema sensorial, nós temos aqui uma grande quantidade de inovações, novidades evolutivas, né? E a principal delas é a presença aqui dos gastrópodes e cefalópodes com olhos desenvolvidos, capazes de formar imagens, né? Ele ainda fala aqui dos bivalves, capacidade de perceber a pressão ou o toque, igual acontece, por exemplo, nas ostras, na formação da pérola, que ocorre o fechamento das válvulas. Então, o item 8, ó, o item 16 está verdadeiro. Então, nós temos como soma 16 com 4, 20, 22, 20 e 3, a nossa soma final. Beleza, galera? Tranquilos? Então, bora lá! Recado final! Bom, galerinha, muito obrigado pela sua presença, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal para acompanhar os vídeos toda segunda e quinta-feira, um de teoria e outro de resolução de exercícios. Então, se você curtiu esse vídeo, né, você pode dar aquele like se você quiser, se você puder compartilhar, se você puder mandar para os seus colegas, vai ajudar muito esse material a chegar cada vez mais longe. Beleza? Se você quiser me seguir nas redes sociais, está aqui, ó, meu Instagram, meu Facebook, meu Instagram, e aí você pode estar me acompanhando um pouquinho mais perto, trocar uma conversa e assim por diante. Beleza? De coração, muito obrigado, bons estudos e fui!